Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião, professor também. E hoje eu estou aqui com ele novamente para ele responder as perguntas dos telespectadores. E nós temos também, até já quero que ele fale isso, primeiro porque a pessoa está esperando, ansiosa pela resposta do doutor Augusto, que é a Magna, que mandou uma pergunta para ele, já passei para ele, e ele estará respondendo. E claro que eu tenho outras aqui também, tá bom? Então, fique aí com a gente. Tudo bem contigo, doutor Augusto? Tudo bem, Tamiris. Uma boa noite para você, uma boa noite para o pessoal de casa. E vamos às perguntas, né? A primeira pergunta foi a pergunta da Magna. Magna. E ela fala sobre um caso específico dela, em que ela fazia um tratamento de câncer, né? De câncer. Ela fazia uma quimioterapia, e as quimioterapias às vezes têm nomes, né? Eles falam em nomes vermelho, branca, para simplificar. E ela, durante uma parte da quimioterapia, teve uma piora de um quadro de glaucoma, que ela já tinha tratado, né? E agora ela tem que passar de novo pela quimioterapia e está preocupada com a recidiva do glaucoma, a piora do glaucoma. Bom, a primeira coisa que a gente tem que explicar nesse caso, é que a gente... Eu estou falando em linhas gerais sobre quimioterapia e glaucoma, tá? O seu caso em específico, Magna, você precisa de um especialista. Você tem que passar com um especialista, que ele tem que avaliar o seu caso específico. O que é diferente do que eu estou falando aqui. Em linhas gerais, normalmente, a quimioterapia não altera o glaucoma. Glaucoma de ângulo aberto e glaucoma de ângulo fechado. Duas coisas diferentes. Normalmente, o que a gente faz track é o glaucoma de ângulo aberto. O glaucoma é que acontece por uma alteração da parte de filtração ou de produção de humor aquoso, que leva a esse desequilíbrio. Que é diferente do glaucoma agudo, que é um bloqueio agudo da malha trabecular, que pode ser por midrias em média, pode ser por alterações anatômicas, várias outras alterações. Então, os glaucomas agudos, eles são suscetíveis a diferentes tipos de medicação que alteram o movimento pupilar. Já os glaucomas de ângulo aberto, eles não são tão suscetíveis assim. Poucas medicações podem alterar esses glaucomas. Ele é mais complicadinho, então. Na verdade, ele é mais complicado de se tratar, mas ele é mais simples nessa questão de efeitos colaterais, porque as medicações em si, a única medicação que tem o potencial de aumentar a pressão intraocular, que não seja por uma alteração anatômica, são os corticoides. Então, muitas vezes acontece que, durante a quimioterapia, é usado o corticoide em dose alta para diminuir os sintomas deletérios da quimioterapia. Sim. E o corticoide é que causa o aumento da pressão, e não o tratamento. Ah, entendi. Então, o tratamento em si, normalmente, não é a causa de aumento da pressão intraocular. Como eu estou falando, Magna, você vai precisar de um especialista para avaliar o seu caso, que é muito diferente do que eu estou falando aqui. Nós estamos falando em linhas gerais, as pessoas que passam por quimioterapia, elas não vão ter alteração da pressão intraocular, se for um glaucoma de ângulo aberto. Se for um glaucoma de ângulo fechado, tem algumas medicações que são simpatomiméticas, que podem mexer com a pupila, e parasimpatomiméticas, que podem causar o bloqueio pupilar. Então, no caso da Magna, ela precisa de um especialista, mas muito provavelmente não foi a quimioterapia que causou alteração, e provavelmente as medicações adjuvantes, provavelmente entraram com o corticoide junto, e o corticoide sim, pode alterar a pressão intraocular. Então, muito provavelmente você não terá problema em realizar a nova ciclo de quimioterapia, mas precisa do acompanhamento do especialista junto com você, Magna, alguém de confiança, alguém que possa te olhar durante o tratamento, depois do tratamento, para que você possa fazer o tratamento sem precisar interrompê-lo, por uma, às vezes, uma... acho que aumentou por isso. E daí acaba prejudicando você. Então é muito importante que esse tratamento seja feito em conjunto com um especialista junto com você, para te acompanhar durante essa fase. E se Deus quiser, vai dar tudo certo, você vai passar pela quimioterapia e vai melhorar nesse problema, tá? É, porque ela já fez sessões de quimioterapia, e agora essa semana ela começa mais uma sessão de quimio. Eu acho que é muito provável que não seja a quimio a causadora do aumento da pressão. Uma parte é bom, né? Mas você precisa de um especialista junto, querida, já arranja ele antes, e já vai te acompanhando desde já. Verdade. Então isso aí, Magna, que Jesus abençoe você, tá? Melhores. Doutor Augusto, eu fiz cirurgia de catarata há uns dias, já posso pegar sol? É tão relativo. É uma grande preocupação de tudo. É uma grande preocupação, mas assim, ó, para os meus pacientes, eu não tenho problema com pegar sol. Meu problema é com fazer força. A manaba de valsalva, quando a gente estufa a barriga, faz aquela força intra-abdominal, aquela força pode fazer com que aumente a pressão intraocular e pode fazer com que haja vazamento da incisão e ali entrar em bactérias. Diz que geralmente nós vamos pegar alguma coisa e nós colocamos o peso no lado errado. Isso. Na parte do corpo que é errado, né? Então isso pode acontecer fazendo força. Agora o sol não é um problema, mas você tem que conversar com o seu especialista. Sempre. A pessoa que operou você, porque às vezes ela tem uma preferência pessoal e essa preferência pessoal tem que ser respeitada. Exatamente. Se eu for na consulta com o oftalmologista, doutor Augusto, e ele falar, você já está com comecinho de catarata, já é bom operar? Não. Você tem que operar quando estiver te incomodando. Eu digo que catarata é uma coisa que você tem que ver a necessidade ou a melhora. Por exemplo, às vezes eu vejo um paciente aqui, ele tem um comecinho de catarata, mas ele tem 5 graus de hipermetropia. Quando eu operar, eu posso tirar esses 5 graus. Então é vantajoso para ele operar no começo. É mesmo? Desde que ele opte por uma lente que vai retirar esse grau. Então... Que é uma lente intraocular. Isso. Quando a gente operar de catarata, a gente sempre tem que pôr uma lente intraocular, também é uma pergunta muito comum. As pessoas falam assim, ah, mas eu quero operar, mas eu não quero pôr lente. Ah. Não dá, porque a gente vai tirar uma lente de dentro do teu olho. Então dentro do teu olho tem um cristalino. Tem que ser substituída, então. Tem que ser. A cirurgia é uma cirurgia de substituição dessa lente. Ah. Então não existe cirurgia de catarata só para remover a catarata. A gente tem que remover uma e colocar outra no lugar, porque essa lente tem 20 graus. Se a gente não colocar nada no lugar, a pessoa não vai enxergar dele. Não vai enxergar nada. Vai ter que colocar 15, 16 graus no óculos, no óculos dessa grossura, para enxergar alguma coisa. Até os antigos que operavam antigamente, que faziam uma cirurgia que era intracapsular. Talvez vocês tenham visto, às vezes um avô ou uma avó, que usavam óculos bem grossos. Nossa, eu vi muito. Porque naquela época não dava para pôr a lente. Porque a cirurgia era tão traumática que arrancava a parte onde a gente apoiava essa lente. E daí eles usavam aquele óclão lá, 16 graus. Você olhando o olho era enorme, né? Nessa época era importante a catarata estar madura. Porque o resultado era tão ruim, que tinha que estar bem ruim para valer a pena. Agora, hoje em dia não. Hoje em dia a gente consegue melhorar, inclusive, o grau. Então, num paciente que tem o início de catarata, mas tem um grau alto, às vezes vale a pena operar. Agora, tem pacientes meus que tem o início de catarata. Tem uma visão 20x20. A gente mede, a visão dele está 100%. Ele ainda não percebeu nenhum decréscimo de visão, nem nada. Eu operar ele, ele não vai ver nenhum acréscimo. Então, ele vai passar por um procedimento e vai falar assim, continua igual. Qual a vantagem que ele teve? Nenhuma. Nenhuma. Qual a pressa de se fazer essa catarata? A gente faz para ficar bem, né? Exatamente. Então, isso aí é uma cirurgia que ela serve para resolver um problema, mas ela tem que trazer algum conforto. Não vale a pena passar por essa cirurgia se não for para trazer um conforto extra. Então, se você não está sentindo problema, e se o teu médico mostrou lá, ó, não, você está enxergando bem, você passa na carteira de motorista, você não tem dificuldade para dirigir à noite, as luzes não te ofuscam demais, não tem porque você operar no início de catarata. Então, espera mais um pouco. Agora, às vezes a pessoa tem muito ofuscamento, tem um grau alto, às vezes o início da catarata já é um sinal, tira essa catarata, melhora esse grau, né? Melhora esse teu conforto. Mas, não é o nível de catarata que vai me fazer decidir sobre a cirurgia ou não. É o conforto do paciente. Agora, aqueles óculos antigamente, bifocal, trifocal, era, nossa, gente de 12 graus. Eu conheci gente assim com melpia. É, é fundo de garrafa, né? Aqueles eram fundo de garrafa mesmo. É verdade, é grosso mesmo. Isso se usa muito ainda, doutor, ou já caiu um pouco? Hoje em dia são muito raros as pessoas que necessitam desses graus. Existem pessoas que têm graus mais altos, mas geralmente a gente opta por lentes de colocação, né? Lente de pôr e tirar, lente em cima da córnea. E, quando possível, cirurgia intraocular. Tem várias cirurgias que podem melhorar esse grau. É o melhor que existe, gente. Sério, é um conforto, um conforto. Até o doutor falando, né? Começar a incomodar ou coisa assim. O meu caso já foi assim. Começou a incomodar mesmo, eu pensei, tem alguma coisa errada com o meu olho. Porque usando o lente de contato, usando o óculos de grau. Aí eu falei, alguma coisa de errado? Tem. Já está me incomodando. Daí foi ano que eu cheguei aqui e você falou, né? Está na hora de operar. Então foi uma coisa assim. E a coisa acontece, mas de repente, assim, pode? É que, na verdade, eu tenho deficiência no olho. Então, por isso que aconteceu. Quando tem dois olhos, aí tem que... Você vai levando. É, piora um, mas o outro ainda está bom, dá para levar. E você tem um acréscimo de 20% por estar com os dois olhos abertos. Mas quando você tem um só, um pouquinho que cai já dá muita diferença. E parece que complica muito mais. Complica, complica. Sério. E ele meio... A gente fala que não é que ele cai de repente, mas parece que ele vai acumulando, assim, e de repente chega num ponto em que transborda. Verdade. É uma gota só, mas o copo transborda. Transborda, transborda, transborda. Agora, eu falo mesmo, se puder, coloque a lente intracular. Gente, eu falo isso porque não uso lente de contato, claro, a minha é intracular. Mas eu não uso lente de contato, não uso óculos, então, para mim, está maravilhoso. Enxergo super bem e agradeço a Deus todos os dias, né? Então, se for possível, coloque a lente intracular. E de preferência, sério, se puder, faça esforcinho. Coloque a importada, que é muito melhor e segura. Por que os problemas de visão, doutor Augusto, aparecem mais no verão? É verdade? Não, 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 sério. Eu acho que é conjuntivite, essas coisas, né? Conjuntivite é mais comum mesmo, por causa da piscina e contato maior. Flores. É, e também... As flores que ele ama. Eu ando, as amarelinhas aqui de maranhão, beleza para dar alergia. Mas não, não, não em relação a problemas como miopia, hipermetropia, presbiopia, catarata. Esses problemas não variam. Eles são durante todo o ano aparecendo, né? Mas no verão, talvez a gente tenha um acréscimo das conjuntivites e pode ser isso que o paciente está se referindo, que a pessoa está se referindo. É, porque nós... No verão que a gente fala de certas situações, eu acho que foi isso que ela pegou. O que é a seratite? Seratite, ó, nossa córnea, a nossa córnea, a gente chama de todas as doenças da córnea, é uma doença cerato, uma alteração da córnea. Então, seratite é quando a gente tem a superfície da córnea meio ralada. Ah. É uma lesão da superfície da córnea. Essa seratite, se for mais profunda, a gente chama de úlcera. Que daí a gente tem um rebordo mais característico. E seratite é quando é só mais ralado, assim, a córnea, que a gente vê que, às vezes, por um olho seco, por dormir com o olho aberto, por uma conjuntivite química, por nadar de olho aberto, a gente vê que esse olho faz uma seratite. Vários pontos onde aquele epitério se desprendeu e a gente vê ele ralado. Se você olhar a superfície, parece que ela está rugosa. A gente chama isso de seratite. Essa não é uma inflamação, é uma alteração do epitério da córnea, da primeira camadinha da córnea. Bem que você fala que, quando for nadar, tem o óculos próprio, né? É importante. Para não prejudicar os olhos, né? E não ficar abrindo o olho. O cloro é terrível. Faz seratite química mesmo. Faz um estrago. Faz um estrago danado. E se for no mar, ainda piorou. Acho que ninguém consegue nadar no mar de olho aberto, né? Na verdade, não. O mar é tranquilo de abrir os olhos. Bem mais tranquilo do que a gente imaginaria. Eu nunca abri. Não, dá para abrir o olho tranquilo no mar. O problema do mar é que, por exemplo, você pode fazer uma seratite, mas o problema do mar seria a contaminação. Contaminação. E a água de piscina é mais é o cloro. Exatamente. E rio? Olha, o rio é bem tranquilo também para abrir os olhos, mas depende da água. Se for água corrente, água parada. Água contaminada, agrotóxicos, tem lavoura por perto. Nosso medo maior é a contaminação, as águas paradas, né? Às vezes vai nadar em uma parte do rio que não está circulando bem, aquela água parada. Podem ter bactérias ali que são extremamente perigosas para o olho. Especialmente a água do mar. Ah, mas vamos abrir o olho, então. Ou não. Ou não. Na água não. Eu, geralmente, não. Mas abrir o olho no mar é uma experiência interessante. Dá a impressão de que vai arder, mas não arde. Não tanto quanto... É que a gente fica pensando várias situações, porque é salgada a água, né? Não tanto quanto a piscina. A piscina é pior. Cloro. Às vezes tem muito cloro também, né? Doutor Augusto, eu fiz uma cirurgia de catarata e o meu olho sangrou no quinto dia. O que que deu de errado? Vixe, difícil de entender por que que sangrou no quinto dia. Como que sangrou? Será que ela não fez esforço? Talvez. Mas é que foi sangramento conjuntivo. Foi sangramento interno, foi sangramento da retina. Existem vários tipos de sangramento, né? Agora, o que que deu de errado? Esse daí é uma coisa... Tipo assim, com ele nunca aconteceu essa situação. Então ele não vai nem saber responder direito, né, doutor? Pode ter sido milhares de coisas. É assim, mas se tua visão tá boa, não deu nada de errado. Às vezes foi um sangramento externo. Porque nessa situação também tem que procurar o médico que operou você. Tem. Infelizmente, ou se você não confia no médico, procura uma segunda opinião, mas vai atrás do ver o que aconteceu. Pode ser só sangramento externo. Já aconteceu de paciente operar. Ah, esse olho aqui eu operei o ano passado, agora deu problema. Mas o que que houve? Ah, tá vermelho. Deixa eu ver. Aí você senta, daí tem um sangramento da conjuntiva. Sangramento da conjuntiva acontece em pessoas com mais idade por causa da fragilidade capilar. Pessoa com mais idade, ela começa a perceber que às vezes ela toma um apertão no braço e já fica roxo. Minha mãe, assim... É, você pega no braço dela... Faço, faço de acontecer o fato. Já aparece os dedinhos. Então assim, por causa da fragilidade dessas aveias superficiais. Elas são mais frágeis mesmo. Você encosta, ela arrebenta. E no olho também. Então você dá uma esfregadinha no olho, pá, estoura um vasinho e fica tudo vermelho. Isso pode acontecer. Então tem que ver o tipo de sangramento e o tipo de problema que você teve. Não é normal, mas pode não estar nem associado à cirurgia. Porque no verão, geralmente, se você sai sem um óculos de sol, sol quente, uma coisa assim, um dia de muito pó, muita flor, né? Como o doutor Augusto fala. E começa a dar muita coceirinha no olho e você vai, coça, 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 coça. Daí que pode acontecer aquele rompimento das veinhas e ficar... Aí eles falam assim, ah, mas eu não cocei nada. Ah, você dormiu em cima, você fez assim. Às vezes estoura muito fácil. Será que dormir apertando o olho acontece? Pode, pode. E às vezes estoura do nada. Sem nenhuma causa. Olha aí. As dicas foram super importantes no dia de hoje. Eu fiquei muito feliz. Que Jesus te abençoe, doutor. Que Jesus te abençoe a todos nós. Muito obrigada. E até a próxima. Beijo, Nath. Que Jesus te abençoe grandemente. Sérgio, beijão grande pra você. Tudo ficará bem. Tenha fé. Até mais. Eu vou ficando por aqui. Abra uma poupança. Poupe, poupe a besta. São milhões em prêmios. Entra nessa festa. E leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra milhões. Lindos no seu bolso. Promoção poupança premiada Cicred. Traga a sua poupança pro Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro.